Salve galera! Tudo beleza? NewHide aqui trazendo mais um vídeo. Um vídeo curtinho, rápido para informar vocês aí galera. O jogo Tell Me Why, jogo completo, capítulo 1 ao 3, está disponível gratuitamente para todos aí. Você não precisa nem ter uma assinatura Live Gold ou ser assinante do Game Pass. Ele está 100% off para todos aí galera. Aproveitem e peguem aí. Tanto para quem tem Xbox e tanto para a versão de PC Steam. Está 100% gratuito aí, vocês têm até o final de junho para pegar. E é isso aí galera. Vou dar um apanhado para vocês dos links, comentar um pouco sobre o game. É isso aí galera, bora para o vídeo. É a segunda vez que acontece galera. Isso aqui já aconteceu também em junho de 2021, ano passado. O jogo Tell Me Why ficou gratuito por um mês. Muitas pessoas não conseguiram pegar o jogo. Aí uma outra oportunidade. Aqui está a página do game, ele está incluso no catálogo do Game Pass. Porém, você pode clicar aqui ó, obter gratuito. Aqui que você vai clicar né, aqui é o launcher do jogo. E eu vou deixar o link embaixo também dessa aba. Essa aqui que é muito importante né, o segundo link aqui ó. Vocês podem ver o capítulo 1 ao 3. É 100% gratuito aqui para todos né. Não precisa nem ter assinatura. Se eu não clicar aqui ó, vai estar aqui ó. 99, 100 reais gratuito aí galera, para vocês pegarem aí. É um jogo muito bom galera. A galera tem um pouco de preconceito né, essas coisas de ideologia de gênero, essas coisas trans né. Ele aborda uma temática um pouco diferente né, para quem está acostumado aí. Mas para quem curtiu os jogos de narrativa, Life is Strange, os jogos da Don't Nodd Entertainment, que produziu o Life is Strange True Colors, o Before the Storm, o primeirão clássico né. É a mesma empresa, aquela narrativa que vocês curtem aí né, quem curte esse tipo de jogo. Ele dá 1500g do GamerSquare, 3 capítulos, cada capítulo dá 500g. Baixem aí galera, somem na biblioteca aí. Até para galera que está no Xbox 360 aí, o Resgate, é mais um que vocês vão ter na conta de vocês aí galera. E aqui galera, só complementando aqui a versão do Steam né, como eu disse também, 100% off aí, para vocês pegarem. Quem usa no PC né, não sei se alguém vai clicar nesse vídeo aí, ou até quem joga no Xbox né. Se quiser resgatar a versão do PC né, somar mais um na biblioteca, é o mesmo esquema aqui galera. Ele está gratuito aqui até 1º de Julho, aqui ó, as 4 horas 100% off, tranquilo, para vocês baixarem bem sossegado. Some mais um na biblioteca de vocês aí, em todas as plataformas possíveis aí. Então é isso galera, um vídeo curtinho, só para informar vocês aí, que o jogo está 100% off, free. Peguem e resgatem, mesmo que você não tenha um jogo aí, resgatem né, some mais um na biblioteca de vocês aí. Por mais que vocês não forem jogar também né, agora né, é bom só resgatar, porque é mais um 100% completo aí galera. Não é só o primeiro capítulo nada, é o jogo completo para vocês aí, beleza? Quem não for inscrito no canal, se inscreva aí, dá um like, dá um favorito, uma curtida. Qualquer coisa, manda uma mensagem na live, minha gamertag está aí do lado, se inscreva aí no canal, tamo junto, até o próximo vídeo galera, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho